Então, a manto levou ela num lugar chamado Canal Vermelho, aonde as pessoas recebem ordem para reencarnar. E ela chegando ali, ela viu que se tratava então de uma grande festa, uma festa muito grande, uma alegria imensa. E ela falou para a manto disso, mas aqui é muito bom, está tudo alegre, tudo feliz, né? E tinha os ministros sentados assim. Um deles, um desses ministros, é aquele gairo que trabalha na Estrela Supremação, senhor da vida e da morte. Ele é que define o que as pessoas querem, como é que eles querem. Então, aqueles Espíritos vinham ali e diziam, e eles mostravam para eles as dívidas. Dizam, olha meu filho, a sua dívida é essa. Você fez isso, 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 é a sua dívida. Como é que você quer ir para a terra? Você vai ter que reencarnar para resgatar essa dívida. É o direito que lhe assiste, tendo o livre-arbítrio. E as pessoas ali escolhem tudo. Escolhe o pai, escolhe a mãe, escolhe a jornada dele, o caminho dele. Escolhe tudo isso, para vir para a terra. Depende do livre-arbítrio. Se aquela mãe que ele escolheu, ela o aceitar. Tudo isso, mas é uma condição dele. Aquele Espírito. E a tia ficou olhando aquilo e vendo, meu Deus, como é que funciona isso? E ela se preocupou quando chegou um Espírito que tinha matado o pai, matado a mãe e uma irmã envenenada. E eles mostraram para ele aquela dívida. E se eu quero, para mim, resgatar essa dívida, eu quero ir cego dos dois olhos e arrastar pelo plano físico durante 70 anos. E aquele ministro disse assim, você não acha melhor você ir, pão dos dois olhos, e sendo portador de uma grande mediunidade, você vai resgatar parte da sua dívida com a sua mediunidade e parte da sua dívida sofrendo as interpelhas do seu dia a dia na terra. Ele disse, não, então que seja feita a sua vontade. Ele veio, encarnou, nasceu como cego. Quando ele tinha sete anos de idade, o pai deles morreu e a mãe o abandonou. E ele vivia pelo plano físico. Um dava um pedaço de pão, outro dava um chute, outro batia a porta, ele dormia na rua, e assim foi a vida dele, desse Espírito. Muito obrigado. Tchau. Obrigado.